PANORAMA GERAL Tá danado, né senhora? A sopa fica tudo com o cheiro de cachorro molhado Toalha, então, não dá pra suportar Toalha de roupa, toalha de banho Diz Maria, não tem como botar no sol Não tem secadora, dá noce Fui ver o preço de uma secadora Me apavorei, quase dois mil reais Quase dois contos, como diz o Marevinho Quase dois contos pra comprar uma secadora Aí não dá, né? Aí magoei e fui embora da loja Porque não dava pra comprar Olha, eu quero agradecer muito no começo do programa de hoje As participações ontem No debate que fizemos Sobre a questão daquele menor Que foi apreendido Foi levado pra delegacia, a população quis linchá-lo E deu aquele confronto Entre a população e a Polícia Militar E tal, e nós trouxemos aqui O comandante da Terceira Região Militar O Coronel Reinaldo Trouxemos aqui o advogado E membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB O doutor Vinícius lá de Camboriú E trouxemos aqui também o Eduard Charão E debatemos toda essa questão Da violência, a questão do menor A questão da impunidade Que o menor se acha totalmente impune Por isso que ele tem sido hoje O grande mentor De tudo que acontece na violência Assalto, roubos, furtos O próprio tráfico de droga Porque o traficante acaba usando o menor Porque o menor fica impune, né? É apreendido, leva pro Casep Itajaí Não pode deixar lá porque não tem condições Não tem infraestrutura Aí tem que levar lá pra Florianópolis Pra Florianópolis também tem problema Daqui a pouco, dali meia hora, uma hora O policial que prendeu o menor Encontra ele na rua E o menor ainda dá uma gozada Da cara do policial, né? Ri da cara do policial Falamos sobre isso Foi muito importante tudo que a gente falou aqui A maioria das pessoas que participaram Foram 99 participações do meu WhatsApp Foram muitas as participações por telefone E também na fanpage A maioria queria a resolução Da questão da maioridade penal Só os senhores deputados, federais e senadores Desta República Federativa do Brasil É que ainda não sacaram essa Ou eles têm alguém da família que é menor E tem problema com a polícia Ou então esses caras não entenderam nada E aí, quanto não acontece isso Tá todo mundo revoltado E a população chegou no limite A população chegou no limite Esse rapaz, acusado de um latrocínio Matou Ele é acusado de ter matado O funcionário da Prefeitura Municipal Debaldiário, motorista Covardemente, pelas costas Um tiro na cabeça Ele assaltava uma pizzaria Tirou toda a grana de todo mundo Quando chegou no Anderson Esse rapaz O Anderson pediu pra ele Que devolvesse a carteira nacional de habilitação Porque ele era motorista O cara voltou e deu um tiro na cabeça Matou E aí, houve uma comoção na cidade Claro Com a notícia de que o rapaz estava na delegacia Foi todo mundo pra lá Agora, eu só quero dizer pra vocês o seguinte Fazer justiça com as próprias mãos Com as próprias mãos não adianta O ECA, o Estatuto do Adolescente Da Criança e do Adolescente É muito bom Excelente Um dos melhores do mundo Só que não é cumprido Leis desse país tem Boas leis, inclusive Mas só são cumpridas Quando se tem um bom advogado E bastante dinheiro Vamos começar o programa de hoje Hoje é dia 29 de outubro de 2015 Quinta-feira Estão faltando apenas 62 dias para terminar o ano de 2015 Ufa E daí, vê se passa essa crise O empresário não aguenta mais O dono de loja Hoje passei numa loja O Gatissorio Minha loja está As moscas Tomara que chegue logo no final do ano Pra ver se aquecem as vendas Hoje é dia nacional do livro E dia mundial de combate à psoríase Eu queria chamar a sua atenção Para esta manchete Que está no jornal Página 3 Ministério Público Que é devolução Do dinheiro da passarela da Barra Sabe quanto é o troco aí? É dinheiro de troco 28 milhões de reais Já foram pagos pela Preventura Municipal de Balneário Para a empresa que construiu Esta obra faraônica Mostra essa obra faraônica É obra dos tempos dos faraós Que construiu as grandes pirâmides Não parece uma pirâmide? Essa bosta aí Que não serve pra nada Isso aqui não serve pra nada Eu vou botar aqui Esse painel aqui Deixa eu atrasar um pouquinho A abertura do programa Hoje eu vou bater as cinco horas Deixa eu botar esse painel aqui perto de mim Porque eu quero falar aqui perto de mim Olha só O que os caras fizeram Uma passarela enorme Um negócio monstruoso O colunista Moacir Pereira Meu grande amigo Jornalista Da RBS TV Chamou isso aqui Do monstro de Balneário Camoril Não é brincadeira? Os caras gastaram aqui Minha senhora Eleição municipal Vem aí Ó 28 milhões Por esse negócio aqui Sabia disso? E tem prova De que houve propina Dinheiro Comissão Grana na mão Grana pra cá Grana pra lá Teve gente presa Lembra disso? Veneador e tudo mais Hã? E agora o Ministério Público Quer a revolução do dinheiro Quero ver como é que eles vão fazer Esse negócio Porque são 28 milhões de reais É uma mega cena É, não é? Aqui em Balneário Camoril Com 28 milhões de reais O senhor prefeito Edson Renato Dias O Periquito Melhoraria muito a área da educação Melhoraria muito a área da saúde Que está um caos Que ele, aliás, prometeu Que ia acabar com as filas da saúde Você lembra disso? Ia até fazer uma onda aqui Que um projeto Pra fazer onda pra surfista Você lembra disso? Que o povo não tem memória Esquece, né? Então é bom a gente lembrar pra você Então no programa de hoje Nós vamos conversar sobre isso Mas tem uma coisa boa também Pra falar Porque A Câmara Municipal de Bodear Tá cheia de menções Menções pro João Menções pra Dona Maria Menções pro seu Manuel Nome de rua Mas tem lá um cara Que tá querendo trabalhar Eu gosto muito dele Onde eu vou Onde tem a comunidade precisando Ele tá lá Leonardo Peruca Ele tá aqui, né? Ele é vereador do PP Tá mostrando o Leonardo Peruca? Mostra o Peruca ali pra nós Peruca veio todo penteado Olhou o cabelo Passou gel no cabelo Né? E Porque é o seguinte O Peruca Tem dois Tem um projeto muito importante Ele quer que a Prefeitura diga Né? Quais são os imóveis Alugados pela Prefeitura Quanto a Prefeitura Tá pagando Né? Sabe por quê? Não é sacanagem Eles estão pagando Uma casa aqui em Bodear Uma Prefeitura Oito pila por mês Oito mil Reais E não ocupam o imóvel E acabam de renovar o contrato Deus que me perdoe Daí o Gilberto é ruim É falando É Mas o que eu vou fazer? Se o cara paga o imóvel E não usa Oito mil reais Aí o O munícipe Vai lá na Lá na No posto de saúde Não tem nenhuma cobertura Para o munícipe ficar aí baixo Para se cobrir na chuva No sol Oito mil Que ia dar para fumar Né? Tá Eu vou tocar Porque senão vou ficar Só na abertura Eu vou levar 10 minutos No programa de hoje Você confere também O giro de notícias Com as notícias policiais Né? Você confere a previsão do tempo Tomara que esse tempo firme Que eu tenho que ir Para Bom Retiro Lá para a Serra Fazer umas filmagens lá Já estou há 15 dias A dia das filmagens Deus que me perdoe Tomara que esse tempo melhore Né? Para ver se eu consigo ir para lá A região é boa Hotel bom Vai ser uma beleza E uma coisa boa hoje no programa Sexta-feira é dia Trazer sempre talentos Aqui para se apresentar Mas hoje nós vamos Conhecer aqui a cantora Ela Manu Ela é daqui de Balneário Cambori Ou ela é de Porto Alegre Mas ela mora aqui Já há 10 anos Depois ela vai cantar aqui Para a gente Vamos ver se ela Se ela canta legal aqui Vamos conhecer o trabalho nela Porque aqui a gente Sempre dá espaço Para os talentos Que nos procuram, tá? E outra coisa Eu vou dizer para ti Queres falar comigo? Como diz o Marezinho Queres, queres Não, queres, diz Queres falar comigo? Tu liga no 3360101 Telefone da TV Pelo amor de Deus Tu não liga a cobrada Que vergonha, né? Liga direitinho Mas não liga a cobrada Sacanagem Você pode participar Através do WhatsApp 84863982 Né? Esse é o Carlos Magali E também Através do nosso Na nossa fanpage Gilberto Luz Clica na palavra Curtir ali Ou então na mensagem Manda mensagem para a gente Já visitou o site Da TV Panorama? www.panorama.tv.br Como o Magali Já está ali com as mãos assim Cruzadas E olhando para mim assim É Tá, mas eu disse Que hoje era Quinta-feira Ele falou certo Ele falou certo Agora abre a câmera Abre Abre a câmera Mostrar o sapato Abre Está mostrando o sapato? Ai, tem bora Eu volto já Abre a câmera 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Estão convidando Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto